O Ford de São Filipe é uma construção fortificada em estrela com seis pontas e situa-se no alto de uma colina à entrada da foz do rio Sado. A localização oferece uma ampla vista da Bahia, com o contraste entre as edificações modernas e o casario do centro histórico de Setúbal. Também vemos a travessia dos barcos até Troia, o ponto de partida do perfil da península que observamos dos vários miradores do forte. Do outro lado, a vista alcança o castelo de Palmela. Cada ângulo das pontas da estrela tem uma guarita, que convidam os visitantes a escolherem as melhores poses fotográficas e uma nova perspectiva da vista. Onde antes eram as casamatas e a casa do governador, a área foi adaptada à pousada e, no presente, funcionam um bar com uma esplanada sedutora para uma pausa e contemplação serena da Bahia. Do património histórico, além da estrutura defensiva, com muralhas muito altas, destaca-se uma capela joanina, que tem as paredes interiores cobertas de azulejos. Alguns painéis são narrativos da vida de São Felipe. Na abóbda sobressai o escudo real. O símbolo da coroa está presente em outras áreas do forte, sinais posteriores à edificação no final do século XVI, por parte do monarca espanhol Felipe II. O forte está classificado como monumento nacional.